Pra gente começar essa festa, galera, vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 Parabéns, Márcia, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho E merece uma salva de palmas? Palmas pro meu amigo Robaco! Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Márcia, antes de começar essa homenagem pra você, eu vou te falar uma coisinha Pessoal, vamos ficar mais pertinho dela aqui, eu quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês Juta bem pertinho Isso Márcia, antes de começar essa homenagem, eu vou te falar uma coisinha de verdade, de coração Pode tirar uma casquinha aí, Roberto Geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor, Márcia A primeira reação que as pessoas têm É olhar pra mim Pro meu carro E pensar assim Meu Deus, que mico Que vergonha Se eu recebo um negócio desse, eu mato, não é assim? Mas uma coisa, Márcia, você pode ter certeza absoluta Esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe Esse tipo de homenagem, quem recebe é a mulher Esse tipo de homenagem, Márcia, uma mulher pra receber Ela tem que ser muito, muito amada Especial E diferenciada Eu sempre costumo dizer que Mico É relacionamento falido Mico é não ter ninguém pra amar Mico é você estar sozinho Em pleno sábado ou domingo E não ter ninguém pra compartilhar a tua vida e a tua história Esses são os maiores micos que um homem e uma mulher pode passar Tem muita gente que quando olha esse tipo de homenagem A pessoa fala assim Deus me livre Isso é brega Isso é cafona E se você olhar pra tua família E pra qualquer família que tá aqui Os mais cafonas E os mais bregas São os mais felizes São os que têm o casamento mais duradouro Você pode ter certeza absoluta Quando Roberto me chamou pra te dar esse presente Em nenhum momento ele pensou em fazer você pagar o maior mico Porque eu sempre digo que Mico Não é a loucura de amor Quem pode transformar esse momento Em um momento extremamente constrangedor É a forma como as pessoas da homenagem Vão entregar esse presente pra você E uma das coisas mais legais que eu achei da parte do Roberto Foi em compartilhar esse presente e esse momento Com a tua família e com os teus amigos E Márcio, só esse gesto já mostra a grandeza A generosidade e o amor Do homem com quem você se relaciona Parabéns de verdade Por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palma que ela merece E merece mesmo E eu vou começar essa homenagem pra você com uma mensagem do seu amor Receba essa mensagem com muito carinho Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmbago repentino que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro, a paixão nos tomou E aos poucos, o sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar no amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram E sei que virão outras Mas não me arrependo um só segundo Por ter escolhido a você Para amar por toda a minha vida Você tem sido a minha companheira Confidente e amante Conhece todas as minhas qualidades e defeitos Cada segredo do meu coração E sabe tirar de mim o que tenho de melhor Neste dia tão importante Em que tem a chance de sonhar Em que volta a ser um pouco criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será A melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Para a nossa homenageada E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Essa canção é para você Eu tenho tanto Para lhe falar Lindo Mas com palavras Eu não sei que ser Como é grande Lindo Meu amor Solta a voz Solta a voz galera Cantando com o coração Solta a voz todo mundo Só vocês bem alto Como é grande O meu amor Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Pessoal E a dedicação para te dar esse presente Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Que eu tenho um recadinho Do seu amor Para você Por essa você não esperava Não é amor? Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E ao mesmo tempo pensando assim Eu não acredito que ele fez isso para mim Eu queria te dar um presente Um presente que ficasse para sempre Guardado e eternizado No seu coração E na memória de todos E eu queria toda a nossa família Todos os nossos amigos Como testemunha desse momento O aniversário é seu Mas o presente amor O presente é meu Ter você fazendo parte da minha vida Da minha história Você me faz um homem melhor Um homem completo Um homem feliz Um homem realizado E essa foi a forma que eu encontrei Principalmente para te agradecer Por me amar da mesma forma que eu te amo Por cuidar de mim da mesma forma que eu cuido de você Pela família que você me deu Eu amo você E acredite Vou fazer o possível E o impossível Para te fazer sempre Muito Muito feliz Porque você é E sempre será O grande amor da minha vida Feliz aniversário Meu amor Pode bater palma galera Eu queria chamar meu amigo Roberto Que chega mais Agora está Mas pode vir com o bebê Vem com o bebê Vem com o bebê Qual é o meu nome do pequenininho? Palmas pro Lucas Tá vendo Luquinha? Que moral Você sabe que eu tenho um filhinho pequeno também Ele olha pra esse bonequinho que ele está segurando E fala assim É o cacão É o cacão Ceboinha é cacão Primeiro quero te agradecer Pelo carinho Pela confiança Às vezes eu chamo as pessoas Pra falar no microfone Roberto O povo morre de vergonha Falar assim Caramba O que que eu vou falar? Então vou te dar uma dica Olha pra esse presente Que Deus te deu E fala o que vem do coração Galera Palmas pro Roberto Tá aqui perquinho do carro Bom, eu agradeço Pela minha esposa maravilhosa que eu tenho Pela minha família E por todos vocês Que fazem parte da minha família Por estarem presente Nesse momento tão especial Que é o momento da minha esposa Agradeço a todos Muito obrigado Obrigado por terem comparecido aqui A esse momento Vai lá e dá um beijo no teu amor Caramba Eu ouvi essa frase da minha mãe Igual de choro Puta merda Quanto tempo que eu não ouço isso Eu duvido que alguém aqui não ouviu isso Não é? Eu deixo o microfone aberto aqui Pra quem quiser vir aqui Desejar um feliz aniversário pra Márcia Pelo menos dá uma pessoa Pra representar aqui Quem vem? Pelo menos uma pessoa Quem vem? Vem Uma salva de palmas, galera Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Marcia Eu sei que eu não esperava isso de novo Mas eu adorei E olha Tenho certeza Que todo mundo que tá aqui Filha Você não imagina Você não imagina a imensa gratidão Que a gente tem por vocês Por tudo que vocês fazem pela gente Por tudo que você fez Por tantas pessoas E pelo seu aniversário Que você merece Você é uma guerreira O Beto sabe O tanto que você luta Quanto que você corre Você merece Você, filha É a coisa mais linda Que Deus põe no mundo Ah, eu vou pós E é verdade Do fundo do meu coração Você sabe que eu amo Todos os meus sobrinhos Mas você, filha Você fez pelo bom Pela voz Não tem coisa que paga Eu agradeço Peço Muito obrigada E olha Hoje Essas lágrimas São de alegria De muita alegria E luta, filha Luta Fica de braço cruzado Me dá pra vai pra frente Luta que você vence Você é uma vitoriosa Parabéns É vó, é vó Vem lá Oi Vem lá Vem lá Ai, vó Vem lá Vem lá Choro Filha O que eu quero te dizer É que você É uma boa menina Que a mãe te ama muito Ela vai chorar A mãe te ama Pronto A mãe te ama Deus te abençoe Deus te abençoe E sempre Você conversa Os seus filhos, os meus filhos E a todos que estão aqui Deus abençoe a todos Amo todos vocês Beijo Parabéns, Marcia Uma salva de bala, galera Bom, Marcia Eu sei que você me xingou pra caramba Hoje eu fiz parte desse complô O Beto ligou pra mim E disse Se a Marcia liga aí Na tua casa Confirma Fala que eu vou lá me dar o portão Vou te ajudar Ela não pode saber de nada Então eu fiz parte desse complô Sou o irmão mais velho Acabei sendo Aquele cara que é o cúmplice Mas enfim Você merece Eu estive aqui Há muitos anos Há mais de 10 anos Acho que quase 15 anos Ficaram noivos Estive aqui Um noivado Estou retornando hoje Pra homenagear você Comemorar esse aniversário lindo Que você está fazendo Você merece mesmo De fato Você é uma grande companheira É uma grande cunhada E nós Enquanto cunhados Temos muito orgulho De tê-la Em nossa família Parabéns Você merece Tudo bem garoto Minha amiga Márcia Chega mais Vem cá Vamos pra Márcia Olha Eu vou falar uma coisinha Pra vocês De verdade e de coração Eu acho que Vocês mulheres Eu acho que vocês São extremamente Independentes Você sabe disso Eu acho que A única coisa Que uma mulher Hoje busca Em um homem Literalmente É carinho Respeito E amor O resto Essa mulher Moderna Hoje consegue Tudo Literalmente Sozinha A única coisa Que uma mulher Hoje busca Em um homem É carinho Respeito E amor E se você Despertou tanto amor Em um homem A ponto desse cara Não ter vergonha De demonstrar Esse sentimento De gritar pra todo mundo A mulher importante Especial que você é Na vida dele Atitudes Quando o Roberto Mostra que a nossa classe Ainda tem salvação É nóis rapaziada É nóis Parabéns pela atitude Cara Muito orgulhoso de ti Queria que você agradecesse O carinho Dessa família linda Que você construiu Do seu amor Que tá chorando Pra caramba Mas você sabe Que mulher adora Homem chorando Né cara Gente Muito obrigada Calma filho Muito obrigada Por ser vindo Você eu quase te matei Porque me deixou Sozinha em casa Com o menino Faz mais isso Mas obrigada amor Viu pela surpresa Eu adorei Eu te amo muito Também Você sabe disso Sabe que a gente Já passou por muita coisa Só que estamos aí Vem sendo Temos dois filhos Linda Bianca Escondida Sei lá onde Não esquece de você não Meu chuchuzinho E o Luquinhas agora Eu amo todos vocês Meus amigos Minha família Obrigada por tudo Uma salva de palmas Galera Queria que vocês ficassem lá Juntinho Com o Roberto Vou fazer uma coisa Que raramente eu faço Mas eu vou Pegar aqui Como é que é o nome dela? Bianca Olha aqui do meu ladinho Vou falar uma coisa Para você De verdade Você está morrendo de vergonha Fala assim Parabéns Feliz aniversário Feliz aniversário Eu adoro isso É muito bom Parabéns mãe Parabéns É muito legal Pessoal Marcinha Eu queria que você ficasse Bem no meio da galera Pode ser? Ô Bertinho Tira uma casquinha também Fica bem no meio Queria convidar todo mundo Para ficar bem juntinho Pessoal Porque eu preciso Muito da ajuda De vocês agora Juntam Pessoal que está aqui Chega mais aqui também Vem cá Eu preciso muito Da ajuda de vocês Esse momento é mais que especial Porque eu não sei Se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Galera Solta a voz e canta Mas canta bem alto Parabéns Para você Que a sua data Querida Que a sua felicidade Que a sua data Que a sua vida Port bora Para o trabalhista Para o país Para o país Para o país Para o país Então eu venho Para o país É fique Isso é a morte, é a hora! Isso é como é que é! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! A! T! 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 Galera, e nesse momento, um por um de vocês, cumprimentando a nossa homenageada, pessoal! O que a gente tá com isso aqui pra vocês, é o seu aniversário, vamos festejar os amigos de TV, no felicidade, com amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção, bate, bate, calma, que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá! Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia é um gelinho Parabéns, parabéns O canto novamente que a gente vai se vir É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora, é hora Rá, tí, burro Hoje vai ser uma festa O fôlego em Paraná O fôlego pra você é o seu ar e cantar Vamos festejar, os amigos já cedeu E felicidade, o amor no coração Que esse jogo, o fôlego, o fôlego, o fôlego E o fôlego, o fôlego, o fôlego O fôlego, o fôlego, o fôlego, o fôlego, o fôlego, o fôlego Hoje é o seu dia, que dia é um gelinho Parabéns, parabéns O canto novamente que a gente vai se vir Parabéns, parabéns Hoje é o seu dia, que dia é um gelinho Parabéns, minha amiga, por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanta louvor O significado da palavra família Amor, amizade Agora família Amigos, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família na marcha Valeu, galera Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau